Aprovada a lei do passe livre para estudantes nas linhas do metrô de São Paulo, da Companhia Paulista de Trenhos Metropolitanos, a CPTM, e dos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU. O projeto de lei do governador Geraldo Alckmin foi aprovado ontem pela Assembleia Estadual e beneficia estudantes dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e alunos do ensino superior de entidades públicas que comprovarem baixa renda. Estudantes de escolas particulares que comprovarem renda de até R$ 1.550 e bolsistas de programas como o Prouni e Fies também serão beneficiados. Na cidade de São Paulo, os estudantes que usam transporte municipal já têm direito ao passe livre.